Fala meus amigos aqui do canal Edson Trabac A pedido de um inscrito gente, vamos falar nesse vídeo a respeito da Sky Confort Primeiramente vamos falar um pouquinho sobre ela E no outro vídeo vamos falar como que você consegue Trabalhar com ela, comprar dela, até mesmo revender dela Certo? E ativar ela, habilitar ela Bom, quem aí lembra antigamente a OITV, certo? A Elsys fabricava aparelho para a OITV Eu creio que muitos aqui trabalham com essas marcas E logo depois a Elsys foi para a Sky E a OITV ficou com a Multi e a Elsys com a Sky Só que, parando para analisar Foi nesse período aí, praticamente, que surgiu um pouquinho antes Nesse período que surgiu o Sky Confort Aí as pessoas estavam adquirindo o Sky Confort Porque, exemplo, no meu estado aqui A Sky Confort, ela dá 5 anos para a pessoa utilizar 5 anos gratuitos, certo? É uma televisão show de bola, show de bola, show de bola, show de bola Pode ter certeza disso aí Que antigamente muita gente gostava de ter essa Sky Confort 5 anos sem mensalidade Você contratava, comprava o pacote, instalação O rapaz instalar para você, o técnico E instalava, funcionava, beleza 5 anos sem pagar a mensalidade Depois desses 5 anos, ela se tornava como se fosse uma pré-paga Você teria que fazer recargas nela Mas 5 anos sem você fazer nada com ela Preço muito bom Na época tudo era mais caro OITV, parabólica, 400 e poucos contos, 300 e poucos contos Tudo era baseado nesse mesmo preço Aí, gente A Elsys, ela trabalhava com a Sky Confort Na Sky E tinha Vivences A Vivences até hoje fabrica para Sky e a Elsys A Elsys não mais, mas a Vivences continua fabricando Porém, na época, eles tinham Vivences e Elsys Na Sky E na época eu vendi muito Sky Confort aqui na minha região Muito mesmo Muito Desculpa Só que, Edson, trabalha Como é que funcionava o Sky Confort? A gente vendia, extraia e instalava E o cliente ficava 5 anos sem pagar nada por ela A não ser que o cliente quisesse fazer uma recarga ali Só que, antigamente Existia na OITV o aplicativo da Elsys Existia na OITV o aplicativo CIG Mobile da Elsys Esse mesmo aplicativo continuou da Elsys na Sky Era só você fazer o cadastro lá certinho E você continuava fazendo a habilitação da sua Sky Confort através desse aplicativo Elsys Quando veio a nova parabólica Finalizou-se o sistema da Elsys Agora, para você fazer cadastro é de outra forma Para você fazer a ativação de outra forma Então, é por isso que o Sky Confort, você não ouve falar muito dele Você não ouve pessoas dizer muito sobre ele Vender muito sobre ele Poucas distribuidoras estão trabalhando com eles Com esses aparelhos E, em média, aí Eu estou dizendo em estado do Espírito Santo Um aparelho da Sky Confort hoje Custa, em média, 320 reais 300, 320, 350 Dependendo da localidade aí Às vezes, no mercado livre, você compra até preço melhor Olhando para o outro lado Você vai pagar aí um antenista uns 150 reais para instalar Você vai comprar uma antena por 150 reais se você não tiver Você vai comprar uns 30 reais de cabo Beleza, fechou Aqui você vai ficar com 5, 6 5, 10, 15 Né? 4, 5, 6 Vai ficar com 650 reais instalada Comprando aí o aparelho Instalação Antena E cabo com conector 650 reais instalado Você vai ficar 5 anos sem mensalidades 5 anos Mais compensa é isso Bom, gente Vou dizer em nível do Espírito Santo Estado do Espírito Santo Não tem globo A gazeta No satélite da Claro Não existe ainda De forma nenhuma Nem muito menos No D2 da Nova Parabólica Mas no satélite da Sky O nosso estado tem a globo lá Quando você contrata a Sky com o pacote da Sky Você vai ter lá A sua A sua globo do estado Algumas regiões que não tem globo no D2 Elas existem na Sky E você vai ter lá Show de bola Certo? Sobre a questão de compensar ou não Você tem que fazer uma análise Hoje em dia Com a Nova Parabólica no mercado O meu ponto de vista É que não compensa Você pode estar instalando aí Uma Vivências E você pode estar usando ela aí Como Sky Confort Ah, mas é Mas não tem o... Não Vou te dar um exemplo aqui rapidamente Do... Do Vivência 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 hoje Custando em média 180 reais Instalação 150 reais Antena 150 reais Cabo Colocar 50 reais 30 reais é pouco, né? Vamos lá 0 para 0 5, 10, 15 20 23 2 3 4 5 Com 530 reais Você compra o kit da Nova Parabólica Instala na sua região Estou dizendo o aparelho a 180 reais Pode ser que você ache de 150 Não sei, mas Estou falando preço e preço 530 reais O kit já prontinho Para você ganhar dinheiro com ele Para você comprar Para você ganhar dinheiro com ele Para você instalar ele No serviço de televisão Você vai ter nesse kit aqui Uma Uma regional Né? Globo, SBT, Record Se você pagar mais Se você pagar um ano de mensalidade De pacote livre Por exemplo, no meu estado aqui Para ter sua Globo local Você vai pagar 630 reais Bom Skar Comfort com 650 Você vai ter 5 anos E para você ter Na Nova Parabólica E pagar 99 reais por ano Só para ter um canal Globo Então todos os dois lados Para mim Não compensa você investir nisso aí A não ser que se você goste muito da Globo Ah, eu gosto muito da Globo A minha Globo regional tem que existir Aí é diferente Sobre a questão de preço Se vai valer ou não Estou te passando aqui os pontos A realidade Você que vai saber Se vai compensar ou não Você que tem que analisar isso aí O Comfort é 650 reais Instalado por 5 anos A Nova Parabólica Vivência com Recarga É 630 reais por um ano Né Aí cabe cada um fazer análise E ver o que é bom O que não é bom Porque você que tem que fazer Estou te passando aqui pontos Positivos e negativos Mas A Skar Comfort Ela sumiu do mapa Pela dificuldade Às vezes De você Conseguir habilitar um aparelho desse Vou falar isso no próximo vídeo Como que você faz Para fazer essa ativação E essa habilitação Certo? E Ela sumiu um pouco do mapa Por causa disso aí Por causa da burocracia Que ela tem no mercado Hoje em dia É muito burocrática A questão de você Ativar um aparelho desse De você vender um aparelho desse E é bem complicado Então gente Dica especial minha aí Se eu fosse você Continuava vendendo O seu Sática D regional Tranquilamente Sem dor de cabeça Porque É mais prático Você vender eles Do que você ter a Skar Comfort Mas Sobre a questão De quem vai comprar ou não É você que vai avaliar A Skar Comfort Subiu do mercado Devido à burocracia Devido aos valores Baixos Da nova parabólica Então com certeza A pessoa vai pagar 320 reais Num aparelho da Skar Comfort Ela compraria hoje Dois aparelhos Da 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 Vivences E ainda sobraria Uma merrequinha Para tomar um sorvete Né? É meu ponto de vista Mas cada um Tem que avaliar Cada um tem que ver Como que vai fazer O que vai fazer Como fazer Enfim Você tem que ver O que é bom O que não é bom Beleza? Vamos ficando por aqui Gente No próximo vídeo Vou estar falando com vocês A respeito De como que você Se torna um técnico Da Skar Comfort Como que você ativa Habilita Se vale a pena ou não Você que vai avaliar Muito obrigado E show É meu ponto de vista